Música Boa noite, vamos para as notícias. Senador Marcos Duval, ou instrutor da SUAT, traz novidades. Bora conferir. Já foi feito o pedido de convocação do ministro Alexandre de Moraes, a quebra também em seguida do sigilo do telefone dele, das mensagens. E não adianta apagar, ele sabe, todo mundo sabe que não adianta apagar, que o sistema recupera todas as mensagens, arquivos, tudo que for deletado do celular, o sistema de inteligência recupera tudo. Então, o CPM começou, vamos pedir o afastamento da relatora, escolher uma outra relatora, ou pressioná-la o suficiente, ou, na pior das hipóteses, nós vamos apresentar um relatório paralelo, que também é documentado, espaldado, e nós vamos entregar na PGR para o imediato afastamento e prisão desses ministros. E, enfim, a guerra começou, gente. Vencemos algumas batalhas, né, que foi a assinatura, que foi, depois, outro ponto, foi a leitura, depois foi a abertura da CPMI, temos a outra agora de mudar a relatora, e vamos em frente. Então, assim, nós estamos, não na velocidade que a gente gostaria, mas estamos avançando graças a vocês. Será mesmo que Alexandre de Moraes irá comparecer na CPMI? E aí, qual a sua opinião? Deixe aqui nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal, e siga-nos nas redes sociais, que está na descrição desse vídeo. E muito obrigado a todos e tenha uma boa noite. E aí, vamos lá.